Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Ei Alipê, não vou falar meu nome não, porra tu é polícia, é de Arapipo, muita liga Ei e o chefe, é o cifrão Felipe do Pascoal, é o rei ratão Comentário entre elas que a tropa tem o pique Com o ratão ela goza, com os playboy ela esfinge Gato, gato, bebe leite, seja rato igual ratão Tu beijou a boca dela se achando malvadão Leite na boca das gatas, sei que todas são safadas Eu perdido no playboy, fei parar na minha cara Baratinho na minha ré, as pepeca foi acionada Mais bonito eu jogo lindo, mais feio eu jogo na cara O comentário tá rolando que o rato bate forte Com muita disposição, fudendo essa safada Coração sem sentimento, vou machucar tua pepeca De joelho, implorando, querendo mentir na cara Uma foda agressiva, tu não vai aguentar Gemendo no meu ouvido, já tá perto de gozar Comentário tá rolando que o rato bate forte Com muita disposição, fudendo essa safada Com muita disposição, com muita disposição Com muita disposição, fudendo essa safada Uma foda agressiva, tu não vai aguentar Gemendo no meu ouvido, já tá perto de gozar Ah, LP no beat Pé, 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 zado Bola olhando tudo É a gorilla e o fã que entendeu? O comentário entre elas que a tropa tem o pique Com o ratão ela goza, com os playboy ela esqui Gato, gato, bebe leite, seja rato igual ratão Tu beijou a boca dela, se achando malvadão Leite na boca das gatas, sei que todas são safadas Eu perdido no playboy, vim parar na minha cara Baratinho na minha ré, as peteca foi acionar Nas bonita eu jogo dentro, nas feia eu jogo na cara O comentário tá rolando que o jato bate forte Com muita disposição, fudendo essa safada Coração sem sentimento, vou machucar tua peteca De joelho, implorando, querendo mentir na cara Uma foda agressiva, tu não vai aguentar Gemendo no meu ouvido, já tá perto de gozar Gemendo no meu ouvido, gemendo no meu ouvido Gemendo no meu ouvido, já tá perto de gozar Comentário tá rolando que o jato bate forte Com muita disposição, fudendo essa safada Com muita disposição, com muita disposição Com muita disposição, fudendo essa safada Uma foda agressiva, tu não vai aguentar Gemendo no meu ouvido, já tá perto de gozar DJ Diego, a mídia aceita, meu amor